Eu que nem um mandelão Eita, a metralha dos bailes, só mandelão Vou levar ela lá pro beco, vou levar ela lá pro beco E vou comer, 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 comer sua bundinha E vou comer, 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 comer sua bundinha Hoje eu vou comer novinha, hoje eu vou comer novinha Vou comer, vou comer, vou comer, 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 comer pererequinha Bonde, bonde das oncinhas Senta de noite, 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 noite Senta de dia, 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 dia Pra perna de dia, 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 dia Aperta, aperta um beque aí Aperta um beque aí A Marcela e Juliana, Fabiana, já comi A Rita, a Kátia, a Karine Já peguei, já comi